A CIDADE NO BRASIL 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 Está na hora Até logo, T-Rex Excelente trabalho, meninos Isto é ótimo O pátio deve estar tão limpo que podíamos comer no chão Eu sou uma recicladora ávida Reparem nos brincos de caricas São espetaculares Posso usar alguma coisa para o fato rapaz reciclagem? Rapaz reciclagem? Reciclar é o seu poder É um herói que ele criou Pronto, Cori, já chega Vai sentar-te Hoje, meninos Vamos realizar o magnífico projeto Vamos fazer um filme Que bom, quando for grande Quero ser realizador de cinema E fazer filmes de mostras, filmes românticos Isso é tão maravilhoso, adoro a tua energia Sim, hoje vamos fazer um filme de animação Quadro a quadro Sim, Jordan Tenho uma pergunta O que é uma animação quadro a quadro? Eu vou explicar Uma animação quadro a quadro É feita a partir de uma série de imagens paradas Com uma personagem feita de papel ou barro Como esta Reparem nos brincos Sou eu, a professora Han Fila hoje Ah Com barro Agora, a seguir Movemos A personagem E de cada vez que o fazemos Tiramos uma fotografia Depois continuamos a mover o personagem E a tirar fotografias Até termos uma história No final No final Juntamos as fotografias Até ficarmos com uma sequência E podem fazer o vosso próprio filme Uau Que fixe Yes Adoro animação quadro a quadro Puf, clique Puf, clique Para com isso Obrigada, Cory Já chega Agora ouçam com atenção Porque hoje vão ter que tomar uma decisão Vão ter de escolher O tema do vosso filme O Tiranossauro Rex Um filme sobre o T-Rex Mas que dramático Porquê essa personagem? Porque o T-Rex é fascinante Dan, mostra-lhes Sim É um dinossauro carnívoro Que viveu durante o período Cretáceo E era o rei dos dinossauros O nome significa Lagarto Tirano Rei Oh, já sei Podemos fazer um filme Sobre a nossa turma Que viajou a 65 milhões de anos Para o passado E encontrou O Tiranossauro Rex T-Rex Podemos incluir o rapaz reciclagem Representado apenas por mim Cory Oh Cory, isso é fantástico Tens a alma de um artista Ora bem, juntem as mesas E vamos todos Começar por criar A vossa Personagem Depois do intervalo Começamos a filmar Ação Eu faço o corpo do T-Rex Eu a cabeça Como é que vai começar? Tenho uma ideia Devemos começar com a Dana dizer Viajámos 65 milhões de anos Para o passado Até chegar ao período Cretáceo Depois o T-Rex Procura objetos para reciclar Depois o T-Rex esmaga completamente a nave Parece que já encontrei Está quase Só falta turbo Ricardo Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Devia ficar erguido com a cauda no chão Não Devia ficar curvado Assim E com a cauda fora do chão E dentes mais pequenos Mais pequenos? Os dentes do T-Rex são do tamanho de uma banana Eu monto Espera Espera tu Podem? Podem parar O que fizeram? O que fizeram? Então Vocês querem jogar ao toca e congela? Não Eu vou à biblioteca Vou descobrir alguns factos sobre o T-Rex Eu também vou descobrir factos Iupi Para Congela, Corey Estou Congelado Tiveste azar Dan Descongela-me Dan Tira não só do Rex Estás aí? Agora Vamos ver como é que te moves T-Rex Queres uma fatia de bacon? Boa Tinha razão Andas com o bar E não arrastas a cauda Agora Como é que confirmo se os teus dentes são do tamanho de uma banana? Congela Está tudo bem? Só quero ver se tens os dentes do tamanho de uma banana São do mesmo tamanho A Angie tinha razão Ups Eu esqueci-me Descongela E toma bacon Dan Descongela-me, por favor Alguém? Angie Estava errado em relação aos dentes São do tamanho de uma banana E eu enganei-me quanto à postura Li na internet que o T-Rex andava curvado Tal como tu disseste Então... Então? Voltem ao trabalho, meninos Temos um filme sobre dinossauros para fazer Estou tão ansiosa por ver o filme Apaguem as luzes 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 Câmara Ação Vejamos de cedo e cinco milhões de anos para o passado Até chegar ao período Cretáceo Sim, mas digam-me Por que é que estamos aqui? Para confirmar factos sobre o tiranossauro Rex Como se anda curvado com a cauda fora do chão Certo? Também vamos confirmar se o T-Rex tinha os dentes do tamanho de uma banana Como é que fazemos isso? Eu não sei, ele é tão alto Calma, chegou o rapaz de reciclagem Os dentes são do mesmo tamanho de uma banana Certo? Poder da reciclagem Pode tirar uma fotografia com o T-Rex? Claro, rapaz de reciclagem Afinal, quando é que voltarão a estar no período Cretáceo? Agora? Uou! Acho que cheguei a meio de um desentendimento O Eplocéfalo e o Coritossauro são herbívoros Ambos comem plantas Por isso, suponho que estejam a lutar por aquelas plantas Um tiranossauro Rex! Uh-oh! Fugir ou não fugir? O T-Rex é carnívoro Deve ter ouvido o Coritossauro Parece esfomeado O que será que vão fazer? Uou! O Coritossauro está a fugir! Bem pensado, Coritossauro Mas... Então e o Eplocéfalo? Ah, não precisa fugir porque tem aquela enorme cauda de martelo para se defender O que foi isto? Uau! Dois T.G. Molox! O que fariam se o T-Rex se aproximasse? Começa a Dino Experiência 116 Será que os T.G. Molox iriam defender ao fugir do T-Rex? Vou ter de esperar até ao intervalo para descobrir Estamos na sala certa Onde está a professora Carver? Olá, turma! Eu sou o professor Palaxi E isto... É o que se chama Uma boa entrada Bom, como já devem ter reparado Eu não sou a professora Carver No entanto, serei o seu substituto Enquanto ela estiver doente com tosse Olá, professor Palaxi Ah, e agora Juntem-se no Círculo da Confiança Que são estas cadeiras Muito bem Talvez alguns de vós me conheçam Porque além de professor substituto Eu também sou ator Sabiam disso? Este momento é em João e o Feijoeiro Mágico O musical Faço feijoeiro Cresce, cresce, cresce Feijões, 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 feijões Tenho uma surpresa para vocês Hoje vão aprender a ser Actores Fantástico, este é o melhor dia de sempre Adoro representar porque adoro fingir Gosto de grandes momentos dramáticos e muito tristes São menos felizes com alegria e também Tu deve ser a Cammy Sim, quem é que sabe? Fui avisado Voltando ao assunto Hoje vamos representar Animais? Que animal gostariam de ser? Um dinossauro Deve ser o Dan Deve ser o Dan Deve ser o Dan Porquê? Um dinossauro Porque são fascinantes e são tantos que todos podíamos ter um diferente Edges tem razão Isto vai ajudar-me Professor Palaxi, estou a realizar a Dino Experiência 116 Será que o St.G. Malgo fugia do T-Rex ou ficava e defendia-se? Fugir ou não fugir é essa a questão? Sim, essa é a questão Ah, então digam-me quem quer representar para ajudar a responder à questão do Dan Ai, eu adorava-se Eu também Eu entro Sou o T-Rex Tem um papel importante, não tem? Dos maiores Não é o rei dos dinossauros Isso mesmo O T-Rex é o carnívoro Ou seja, come carne E tem dentes do tamanho de uma banana Eu sou o T-Rex Isso é rugir Certo Já temos o carnívoro E as outras personagens? Precisamos de um St.G. Malgo St.G. Malgo St.G. Malgo É este Não sei se iria fugir do T-Rex ou se ficava e se defendia Então vamos representar a cena das duas formas Quem é que faz de St.G. Malgo Precisamos de um que fuja e de outro que fique e se defenda E... ele? Sim, Cammy, podes ser aquele que fós Ah, e quem é que representa o outro St.G. Malgo Hum, aquele que fica Tu Tu vais ser o St.G. Malgo que enfrenta o T-Rex Boa Acho que nasci para representar este papel porque eu não tenho medo de nada Nem mesmo do T-Rex Eu sou o rei dos dinossauros Corrie, partilha o palco Já temos atores Agora, só falta as... As... As máscaras Todos os atores precisam de se envolver na personagem Os restantes vão ser o público É um papel muito importante Por ser público, não há atores Deem as boas-vindas Aos atores Eu sou o St.G. Malgo Que ando por aqui a comer folhas porque sou um herbívoro pacífico Eu sou o T-Rex Sou um predador carnívoro Que come outros dinossauros E eu vou apanhar-te, St.G. Malgo E agora, o que é que se passa? Bem O St.G. Malgo corre rápido E é muito pequeno Quando comparado com o T-Rex Não teria outra opção se não fugir Não me apanhas, T-Rex Sou como o vento Sou demasiado lento Vou ficar com fome Bravo Obrigada Muito obrigada T-Rex, St.G. Malgo Foi maravilhoso Bom trabalho Bem Ajudámos-te a responder à questão? Mais ou menos Angie tem razão O St.G. Malgo corre muito rápido Mas Ainda tenho dúvidas Quanto ao Dino Experiência 116 Vamos ao segundo ato Eu sou o T-Rex Sou um carnívoro E vou mastigar-te, St.G. Malgo Não me parece, T-Rex Eu sou o St.G. Malgo E é loucura tentar passar por estes pigões O que irá acontecer? Boa Intervalo Vou ensaiar o T-Rex Vamos Eu vou investigar-te da minha Dino Experiência E eu vou Ensaiar O vejoeiro Mágico Que St.G. Malgo Capetitoso Dan Fujo ou fico? Fujo Ou fico? Vou já descobrir Pois eu acho que vou fugir Dino Experiência 116 Após alguns testes na minha aula Ainda não descobri se o St.G. Malgo Iria fugir do T-Rex Ou se ficava E se defendia Oh, St.G. Malgo Estás aí Agora só preciso trazer um T-Rex E ver como é que reage Mas como é que eu vou fazer isso? Já sei Hoje de manhã O T-Rex apareceu Quando ouvi o rugido Do cloreto-sauro Vou tentar imitá-lo Honk Honk O T-Rex St.G. Malgo É a tua vez Vais fugir Ou ficar? Acho que vai ficar A defender-se Enganei-me O St.G. Malgo Fugiu Em vez de lutar Para se defender Só usou As suas defesas Contra o outro St.G. Malgo Dino Experiência 116 Concluída Desculpa, amigo Dino Ajuda-me O T-Rex O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Oh, voltaram Ótimo Estava a ensaiar o feijoeiro Perfeito Muito bem Vamos Vamos reiniciar Então Será fugir Ou não Não fugir A resposta é Fugir Oh-oh Tem que ir Então Onde é que foi a comida? Dan Se todos os inossólios São mais rápidos Como é que eu teria Que saraje a comida? Boa pergunta, Corey Acho que vai ser Mais uma Dino Experiência Parece que vamos ter Um terceiro ato Feijoeiro Acho que encontramos Tudo o que é reciclável Sim O pátio está tão limpo Que podíamos comer no chão Não é que o fizéssemos Esperem Ficou ali qualquer coisa? O rapaz de reciclagem Entra em ação É um super-herói Que eu inventei O meu poder é reciclar Vamos lá Vou só confirmar Se apanhámos tudo Está bem, Dan? O que era aquilo É melhor investigar Um Tiranossauro Rex O rei dos dinossauros O que era aquilo O que era aquilo O que era aquilo Foi isso? É melhor Porque eu vou ter Que eu vou ter Está na hora. Até logo, T-Rex. Excelente trabalho, meninos. Isto é ótimo. O pátio deve estar tão limpo que podíamos comer no chão. Eu sou uma recicladora ávida. Reparem nos brincos de caricas. São espetaculares. Posso usar alguma coisa para o fato rapaz reciclagem? Reciclar é o seu poder. É um herói que ele criou. Ah, pronto, Cori. Já chega. Vai sentar-te. Hoje, meninos, vamos realizar o magnífico projeto. Vamos fazer um filme? Que bom. Quando for grande, quer ser realizadora de cinema e fazer filmes de mostras, filmes românticos. Isso é tão maravilhoso. Adoro a tua energia. Sim, hoje vamos fazer um filme de animação, quadro a quadro. Sim, Jordan? Tenho uma pergunta. O que é uma animação, quadro a quadro? Eu vou explicar. Uma animação, quadro a quadro, é feita a partir de uma série de imagens paradas, com uma personagem feita de papel ou barro, como esta. Reparem nos brincos. Sou eu, a professora Han, fila hoje. Ah, com barro. Agora, a seguir, movemos a personagem e, de cada vez que o fazemos, tiramos uma fotografia. Depois, continuamos a mover a personagem e a tirar fotografias até termos uma história. No final, juntamos as fotografias até ficarmos com uma sequência. E, podem fazer o vosso próprio filme. Uau! Uau! Que ficha! Yes! Adoro animação, quadro a quadro. Puf, clique, puf, clique, puf, clique, puf, clique. Para com isso. Obrigada, Cory. Já chega. Agora, ouçam com atenção, porque hoje vão ter que tomar uma decisão. Vão ter de escolher o tema do vosso filme. O TIRANOSAURO REX Um filme sobre o T-Rex? Mas que dramático, porquê essa personagem? Porque o T-Rex é fascinante Dan, mostra-lhes Sim É um dinossauro carnívoro que viveu durante o período Cretáceo E era o rei dos dinossauros O nome significa lagarto, tirano, rei Oh, já sei, podemos fazer um filme sobre a nossa turma Que viajou a 65 milhões de anos para o passado E encontrou... TIRANOSAURO REX Podemos incluir o rapaz reciclagem Representado apenas por mim, Cori Oh Cori, isso é fantástico Tens a alma de um artista Ora bem, juntem as mesas E vamos todos Começar por criar A vossa Personagem Depois do intervalo Começamos a filmar Ação Eu faço o corpo do T-Rex Eu a cabeça Como é que vai começar? Tenho uma ideia Devemos começar com a Dan a dizer Viajámos 65 milhões de anos para o passado Até chegar ao período Cretáceo Depois o T-Rex avança para eles como lagarto Há qualquer coisa errada Não tenho fato do rapaz reciclagem Não é isso O T-Rex não usa as quatro patas Só duas, como nós A Angie tem razão O T-Rex era bípede Andava sobre duas patas Então, e se fizermos assim? Começamos da mesma forma com o Dan a dizer... Viajámos 65 milhões de anos para o passado Até chegar ao período Cretáceo Sou o rapaz de reciclagem Procura objetos para reciclar Depois o T-Rex esmaga completamente a nave Parece que já encontrei Está quase Só falta turbo Ricardo, disseste que o T-Rex esmagava a nave? Sim, ele era alto, não era? Tipo, dez andares? Não era assim tão alto? Chegava para ele, segundo andar Como uma árvore Danificava a nave, mas não a esmagava Olá, meninos Que tal vai o vosso trabalho? Rapaz, reciclagem O corpo está quase feito E a cabeça? Está pronta, vamos juntá-los Boa ideia Devia ficar erguido com a cauda no chão? Não Devia ficar curvado Assim E com a cauda fora do chão E dentes mais pequenos Mais pequenos? Os dentes do T-Rex são do tamanho de uma banana Eu monto Espera Espera tu Podem? Podem parar E o que fizeram? O que fizeram? Então Vocês querem jogar ao toca e congela? Não Eu vou à biblioteca Vou descobrir alguns factos sobre o T-Rex Eu também vou descobrir factos Estou congelado Tiveste azar Dan Descongela-me Dan Tiranossauro Rex Estás aí? Agora Vamos ver como é que te moves T-Rex Queres uma fatia de bacon? Boa Tinha razão Andas curvado E não arrastas a cauda Agora Como é que confirmo se os teus dentes são do tamanho de uma banana? Congela Está tudo bem? Só quero ver se tens os dentes do tamanho de uma banana São do mesmo tamanho A Angie tinha razão Ups Eu esqueci-me Descongela E toma bacon Descongela Descongela-me, por favor Alguém Angie Estava errado em relação aos dentes São do tamanho de uma banana E eu enganei-me quanto à postura Li na internet que o T-Rex andava curvado Tal como tu disseste Então Voltem ao trabalho, meninos Temos um filme sobre dinossauros para fazer Estou tão ansiosa por ver o filme Apaguem as luzes Luzes, câmara, ação Vejamos de cedo e cinco milhões de anos para o passado Até chegar ao período Cretáceo Sim, mas digam-me Por que é que estamos aqui? Para confirmar factos sobre o tiranossauro Rex Como se anda curvado com a calda fora de chão Certo? Também vamos confirmar se o T-Rex tinha os dentes do tamanho de uma banana Como é que fazemos isso? Eu não sei, ele é tão alto Calma, chegou o rapaz de reciclagem Os dentes são do mesmo tamanho de uma banana Certo? Poder da reciclagem Pode tirar uma fotografia com o T-Rex? Claro, rapaz de reciclagem Afinal, quando é que voltarão a estar no período Cretáceo? Agora? Acho que cheguei a meio de um desentendimento O Eplocéfalo e o Coritossauro são herbívoros Ambos comem plantas Por isso, suponho que estejam a lutar por aquelas plantas Um tiranossauro Rex Uh-oh Fugir ou não fugir? O T-Rex é carnívoro Deve ter ouvido o Coritossauro Parece esfomeado O que será que vão fazer? Uau! O Coritossauro está a fugir Bem pensado, Coritossauro Mas... Então e o Eplocéfalo? Ah, não precisa fugir Porque tem aquela enorme cauda de martelo para se defender O que foi isto? Uau! Dois Tijimollux! O que fariam se o T-Rex se aproximasse? Começa a Dino Experience 116 Será que os Tijimollux iriam defender ao fugir do T-Rex? Vou ter de esperar até ao intervalo para descobrir Estamos na sala certa Onde está a professora Carver? Olá, turma! Eu sou o professor Palaxi E isto... É o que se chama uma boa entrada Bom, como já devem ter reparado Eu não sou a professora Carver No entanto, serei o seu substituto Enquanto ela estiver doente com tosse Olá, professor Palaxi Ah, e agora? Juntem-se no Círculo da Confiança Que são estas cadeiras, muito bem Talvez alguns de vós me conheçam Porque além de professor substituto Eu também sou ator Sabiam disso? Neste momento em João e o Feijoeiro Mágico, o musical Faço feijoeiro Cresce, cresce, cresce Feijões, 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 feijões Tenho uma surpresa para vocês Hoje vão aprender a ser Actores Fantástico, este é o melhor dia de sempre Adoro representar porque adoro fingir Gosto de grandes momentos dramáticos e muito tristes São mentes felizes com alegria e também Tu deve ser a Cammy Sim, como é que sabe? Fui avisado Voltando ao assunto Hoje vamos representar Animais? Que animal gostariam de ser? Um dinossauro Deve ser o Dan Porquê? Um dinossauro Porque são fascinantes e são tantos que todos podíamos ter um diferente Edges de ter razão Isto vai ajudar-me Professor Palaxi, estou a realizar a Dino Experiência 116 Será que o St.G. Malgo fugia do T-Rex ou ficava e defendia-se? Fugir ou não? Fugir é essa a questão? Sim, essa é a questão Ah, então digam-me quem quer representar para ajudar a responder à questão do Dan? Ah, eu adorava sim Eu também Eu entro Sou o T-Rex Tem um papel importante, não tem? Dos maiores Não é o rei dos dinossauros Isso mesmo O T-Rex é o carnívoro Ou seja, come carne E tem dentes do tamanho de uma banana Eu sou o T-Rex Isso é rugir Certo Já temos o carnívoro E as outras personagens? Precisamos de um St.G. Malgo Ah, St.G. Malgo St.G. Malgo É este Não sei se iria fugir do T-Rex ou se ficava e se defendia Então vamos representar a cena das duas formas Quem é que faz de St.G. Malgo Precisamos de um que fuja e de outro que fique e se defenda E ele? Sim, Cammy, podes ser aquele que fós Ah, e quem é que representa o outro St.G. Malgo Hum, aquele que fica Tu Tu vais ser o St.G. Malgo que enfrenta o T-Rex Boa Acho que nasci para representar este papel porque eu não tenho medo de nada Nem mesmo do T-Rex Eu sou o rei dos dinossauros Corrie, partilha o palco Já temos atores Agora, só faltas As As máscaras Todos os atores precisam de se envolver na personagem Os restantes vão ser o público É um papel muito importante Porque sem público não há atores Deem as boas-vindas Aos atores Eu sou o St.G. Malgo Que ando por aqui Veio o vosso trabalho Rapaz, reciclagem O corpo está quase feito E a cabeça? Está pronta Vamos juntá-los Boa ideia Devia ficar erguido com a cauda no chão Não Devia ficar curvado Assim E com a cauda fora do chão E dentes mais pequenos Mais pequenos? Os dedos do T-Rex são do tamanho de uma banana Eu monto Espera Espera, tu Podem Podem parar O que fizeram? Então Vocês querem jogar ao toca e congela? Não Eu vou à biblioteca Vou descobrir alguns factos sobre T-Rex Eu também vou descobrir factos Iupi Para Congela, Corey Estou Congelado Estiveste azar Dan Descongela-me Dan Tiranossauro Rex Estás aí? Agora Vamos ver como é que te moves T-Rex Queres uma fatia de bacon? Boa Tinha razão Andas curvado E não arrastas a cauda Agora Como é que confirmo se os teus dentes são do tamanho de uma banana? Congela Está tudo bem? Só quero ver se tens os dentes do tamanho de uma banana Só do mesmo tamanho A Angie tinha razão Ups Eu esqueci-me Descongela E toma bacon Dan Descongela-me Descongela-me, por favor Alguém? Angie Estava errada em relação aos dentes São do tamanho de uma banana E eu enganei-me quanto à postura Li na internet Que o T-Rex andava curvado Tal como tu disseste Então Voltem ao trabalho Meninos Temos um filme sobre dinossauros para fazer Estou tão ansiosa por ver o filme Apaguem as luzes Luzes Câmara Ação Vejamos se cedo em 5 milhões de anos para o passado Até chegar ao período Cretáceo Sim Masticam-me Por que é que estamos aqui? Para confirmar factos sobre o tiranossauro Rex Como se anda curvado com a calda fora de chão Certo? Também vamos confirmar se o T-Rex tinha os dentes do tamanho de uma banana Como é que fazemos isso? Eu não sei Ele é tão alto Calma Chegou o rapaz de reciclagem Os dentes são do mesmo tamanho de uma banana Certo? Poder da reciclagem Pode tirar uma fotografia com o T-Rex? Claro rapaz de reciclagem Afinal, quando é que voltarão a estar no período Cretáceo? Agora? Uou, acho que cheguei a meio de um desentendimento O Eplocéfalo e o Coritossauro são herbívoros Ambos comem plantas Por isso, suponho que estejam a lutar por aquelas folhas Um T-Rex Uh-oh Uh-oh O T-Rex é carnívoro. Deve ter ouvido o Coritossauro. Parece esfomeado. O que será que vão fazer? Uau! O Coritossauro está a fugir! Bem pensado, Coritossauro. Mas, então e o Eplocéfalo? Ah, não precisa de fugir porque tem aquela enorme cauda de martelo para se defender. O que foi isto? Uau! Dois T-Rex-Molox! O que fariam se o T-Rex se aproximasse? Começa a dino-experiência 116. Será que os T-Rex-Molox iriam defender ao fugir do T-Rex? Vou ter de esperar até ao intervalo para descobrir. Estamos na sala certa. Onde está a professora Carla? Olá, turma! Eu sou o professor Palaxi. E isto... Acho que encontramos tudo o que é reciclável. Sim, o pátio está tão limpo que podíamos comer no chão. Não é que o fizéssemos. Esperem! Ficou ali qualquer coisa? O rapaz de reciclagem entra em ação! É um super-herói que eu inventei. O meu poder é reciclar. Vamos lá! Vou só confirmar se apanhámos tudo. Está bem, Dan! O que era aquilo é melhor a investigar. Um tiranossauro, Rex! O rei dos dinossauros! E aí Dino Animado Oh, está na hora. Até logo, T-Rex! Excelente trabalho, meninos. Isto é ótimo. O pátio deve estar tão limpo que podíamos comer no chão. Eu sou uma recicladora ávida. Reparem nos brincos de caricas. São espetaculares. Posso usar alguma coisa para o fato rapaz reciclagem? Rapaz reciclagem? Reciclar é o seu poder. É o herói que ele criou. Pronto, Cori. Já chega. Vai sentar-te. Hoje, meninos, vamos realizar o magnífico projeto. Tcharam! Vamos fazer um filme? Que bom, quando for grande, quer ser realizadora de cinema e fazer filmes de mostras, filmes românticos... Isso é tão maravilhoso. Adoro a tua energia. Sim, hoje vamos fazer um filme de animação quadro a quadro. Sim, Jordan? Tenho uma pergunta. O que é uma animação quadro a quadro? Eu vou explicar. Uma animação quadro a quadro... É feita a partir de uma série de imagens paradas com uma personagem feita de papel ou barro, como esta. Reparem nos brincos. Sou eu, a professora Han. Fila hoje. Ah! Com barro. Agora, a seguir, movemos a personagem. E de cada vez que o fazemos, tiramos uma fotografia. Depois, continuamos a mover a personagem e a tirar fotografias, até termos uma história. No final, juntamos as fotografias até ficarmos com uma sequência. E podem fazer o vosso próprio filme! Uau! Que fixe! Yes! Adoro animação quadro a quadro. Puf, clique. Puf, clique. Para com isso. Obrigada, Cori. Já chega. Agora, ouçam com atenção, porque hoje vão ter que tomar uma decisão. Vão ter de escolher o tema do vosso filme. O Tiranossauro Rex! Um filme sobre o T-Rex? Mas que dramático. Porquê essa personagem? Porque o T-Rex é fascinante. Dan, mostra-lhes. Sim. É um dinossauro carnívoro que viveu durante o período Cretáceo e era o rei dos dinossauros. O nome significa lagarto, tirano, rei. Oh, já sei! Podemos fazer um filme sobre a nossa turma, que viajou a 65 milhões de anos para o passado e encontrou... O... Tiranossauro Rex! Podemos incluir o rapaz de reciclagem, representado apenas por mim, Cori. Oh, Cori, isso é fantástico! Tens a alma de um artista. Ora bem, juntem as mesas e vamos todos começar por criar a vossa personagem. Depois do intervalo, começamos a filmar. Ação! Eu faço o corpo do T-Rex. Eu a cabeça. Como é que vai começar? Tenho uma ideia. Devemos começar com a Dana dizer... Viajámos 65 milhões de anos para o passado. Até chegar ao período Cretáceo. Depois o T-Rex avança para eles como lagarto. Há qualquer coisa errada. Não tenho fato do rapaz de reciclagem. Não é isso! O T-Rex não usa as quatro patas, só duas, como nós. Angie tem razão. O T-Rex era bípede. Andava sobre duas patas. Então, e se fizermos assim? Começamos da mesma forma que o Dana dizer... Viajámos 65 milhões de anos para o passado. Até chegar ao período Cretáceo. Sou o rapaz de reciclagem. Procura objetos para reciclar. Depois o T-Rex esmaga completamente a nave. Parece que já encontrei. Está quase. Só falta turbo. Ricardo, disseste que o T-Rex esmagava a nave? Se ele era alto, não era? Tipo, dez andares? Não era assim tão alto? Chegava para ele o segundo andar. Como uma árvore. Danificava a nave, mas não a esmagava. Olá, meninos. Que tal vai o vosso trabalho? Rapaz, reciclagem, portanto, eu sou serviço sul. O corpo está quase feito. E a cabeça? Está pronta. Vamos juntá-los. Boa ideia. Devia ficar erguido com a cauda no chão. Não. Devia ficar curvado. Assim. E com a cauda fora do chão. E dentes mais pequenos. Mais pequenos? Os dentes do T-Rex são do tamanho de uma banana. Eu monto. Espera. Espera, tu. Podem. Podem parar. O que fizeram? Sal. Faço feijoeiro. Cresce, cresce, cresce. Feijões, 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 feijões. Cresce. Tenho uma surpresa para vocês. Hoje vão aprender a ser... Actores. Fantástico. Este é o melhor dia de sempre. Adoro representar porque adoro fingir. Gosto de grandes momentos dramáticos e muito tristes. Ou mentes felizes, com alegria e também... Tu deves ser a Cammy. Sim. Como é que sabe? Fui avisado. Voltando ao assunto. Hoje vamos representar... Animais? Animais? Que animal gostariam de ser? Um dinossauro. Deve ser o Dan. Porquê? Um dinossauro. Porque são fascinantes e são tantos que todos podíamos ter um diferente. Edgy tem razão. Isto vai ajudar-me. Professor Palaxi, estou a realizar a Dino Experiência 116. Será que o Stigimal fugia do T-Rex ou ficava e defendia-se? Fugir ou não fugir é essa a questão? Sim, essa é a questão. Ah, então digam-me, quem quer representar para ajudar a responder à questão do Dan? Ai, eu adorava sim. Eu também. Eu entro. Sou o T-Rex. Tem um papel importante, não tem? Dos maiores. Não é o rei dos dinossauros. Isso mesmo. O T-Rex é o carnívoro. Ou seja, come carne. E tem dentes do tamanho de uma banana. Eu sou o T-Rex. Isso é rugir. Certo, já temos o carnívoro. E as outras personagens? Precisamos de um Stigimoloch. 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 É este. Não sei se iria fugir do T-Rex ou se ficava e se defendia. Então vamos representar a cena das duas formas. Quem é que faz de Stigimoloch? Precisamos de um que fuja e de outro que fique e se defender. Ah, e ele? Sim, Cammy. Podes ser aquele que fós. Ah, e quem é que representa o outro Stigimoloch? Hum? Aquele que fica... Tu. Tu vais ser o Stigimoloch que enfrenta o T-Rex. Boa. Acho que nasci para representar este papel porque eu não tenho medo de nada. Nem mesmo do T-Rex? Eu sou o Rei dos Dinossauros. Corre, partilhe ao palco. Já temos atores. Agora, só faltam as... As... As máscaras. Todos os atores precisam de se envolver na personagem. Os restantes vão ser o público. É um papel muito importante. Por ser público, não há atores. Deem as boas-vindas... Aos atores! Eu sou o Stigimoloch e ando por aqui a comer folhas porque sou um herbívoro pacífico. Eu sou o T-Rex. Sou um predador carnívoro que come outros dinossauros. E eu vou apanhar-te, Stigimoloch. E agora, o que é que se passa? Bem, o Stigimoloch corre rápido e é muito pequeno. Quando comparado com o T-Rex, não teria outra opção se não fugir. Não me apanhas, T-Rex. Sou como o vento. Sou demasiado lento. Vou ficar com fome. Bravo! Obrigada. Muito obrigada. T-Rex, Stigimoloch, foi maravilhoso. Bom trabalho. Bem, ajudámos-te a responder à questão? Mais ou menos. Angie tem razão. O Stigimoloch corre muito rápido. Mas ainda tenho dúvidas quanto ao dinóxperiência 116. Vamos ao segundo ato. Eu sou o T-Rex. Sou um carnívoro. E vou mastigar-te, Stigimoloch. Não me parece, T-Rex. Eu sou o Stigimoloch e é loucura tentar passar por estes pigões. O que irá acontecer? Boa! Intervalo! Vou ensaiar o T-Rex. Vamos. Eu vou investigar para a minha dinóxperiência. E eu vou ensaiar o feijoeiro mágico. Que Stigimoloch apetitoso! Dan, fujo ou fico? Fujo ou fico? Vou já descobrir. Pois eu acho que vou fugir. Dinóxperiência 116. Após alguns testes na minha aula, ainda não descobri se o Stigimoloch iria fugir do T-Rex. Não se ficava e se defendia. Stigimoloch! Estás aí. Agora só preciso trazer um T-Rex e ver como é que reage-se. Mas como é que eu vou fazer isso? Já sei! Hoje de manhã, o T-Rex apareceu quando ouviu o rugido do Coritossauro. Vou tentar imitá-lo. Honk! O T-Rex! Stigimoloch, é a tua vez. Vais fugir ou ficar? Acho que vai ficar a defender-se. Enganei-me! O Stigimoloch fugiu em vez de lutar para se defender. Só usou as suas defesas contra o outro Stigimoloch. Dinóxperiência 116. Concluída. Desculpa, amigo. Dede, ajuda-me! Ah! O seu T-Rex é mesmo grande! O que está fazendo? Voltaram! Ótimo! Estava a ensaiar o fechoeiro. Perfeito! Muito bem. Vamos! Vamos reiniciar. Então, será fugir ou não fugir? A resposta é... fugir! Oh-oh! Tenho de ir! Então, onde é que foi a comida? Dan, se todos os inossólios são mais rápidos, como é que o T-Rex arreja comida? Boa pergunta, Corey. Acho que vai ser mais uma dinóxperiência. Parece que vamos ter um terceiro ato. Feijoeiro! Acho que encontramos tudo o que é reciclável. Sim, o pátio está tão limpo que podíamos comer no chão. Não é que o fizéssemos. Esperem! Ficou ali qualquer coisa? O rapaz de reciclagem entra em ação! É um super-herói que eu inventei. O meu poder é reciclar. Vamos lá! Vou só confirmar se apanhámos tudo. Está bem, Dan? O que era aquilo, é melhor investigar. Um dinossauro, Rex! O rei dos dinossauros! O que era aquilo que estava acontecendo? Deim. O rei dos dinossauros! O que era aquilo? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Compre-nos DEM Descangela-me, por favor Alguém E Engie Estava errada em relação aos dentes São de tamanho de uma banana E eu enganei-me quanto à postura Li na internet que o T-rex andava curvado Como tu disseste Ah... BATAM Então... Voltem ao trabalho, meninos Temos um filme sobre dinossauros para fazer Estou tão ansiosa por ver o filme Apaguem as luzes Luzes, câmara, ação Vejamos 65 milhões de anos para o passado Até chegar ao período Cretáceo Sim, mas digam-me, porquê que estamos aqui? Para confirmar factos sobre o tiranossauro Rex Como se anda curvado com a cauda fora do chão Certo? Também vamos confirmar se o T-Rex tinha os dentes do tamanho de uma banana Como é que fazemos isso? Eu não sei, ele é tão alto Calma, chegou o rapaz de reciclagem Os dentes são do mesmo tamanho de uma banana Certo? Poder da reciclagem Pode tirar uma fotografia com o T-Rex? Claro, rapaz de reciclagem Afinal, quando é que voltarão a estar no período Cretáceo? Agora? Uau! Acho que cheguei a meio de um desentendimento O Eplocéfalo e o Coritossauro são herbívoros Ambos comem plantas Por isso, suponho que estejam a lutar por aquelas plantas Um Tiranossauro Rex! Uh-oh! Tana Pállica Um Tiranossauro Um Tiranossauro Existe tudo Fugir ou não fugir? O T-Rex é carnívoro. Deve ter ouvido o Coritossauro. Parece esfomeado. O que será que vão fazer? Uau! O Coritossauro está a fugir! Bem pensado, Coritossauro. Mas... então e o Eplocéfalo? Ah, não precisa de fugir porque tem aquela enorme cauda de martelo para se defender. O que foi isto? Uau! Dois T.G. Mollocks! O que fariam se o T-Rex se aproximasse? Começa a Dino Experience 116. Será que os T.G. Mollocks iriam defender ao fugir do T-Rex? Vou ter de esperar até ao intervalo para descobrir. Estamos na sala certa. Onde está a professora Carver? Olá, turma! Eu sou o professor Palaxi. E isto... é o que se chama uma boa entrada. Bom, como já devem ter reparado, eu não sou a professora Carver. No entanto, serei o seu substituto enquanto ela estiver doente com tosse. Olá, professor Palaxi! Ah, e agora? Juntem-se no Círculo da Confiança, que são estas cadeiras. Muito bem. Talvez alguns de vós me conheçam, porque além de professor substituto, eu também sou ator. Sabiam disso? Desde o momento em João e o Feijoeiro Mágico, o musical...